Senhores pais do primeiro a quinto ano, tudo bem? Tô passando aqui pra dar algumas informações pra vocês sobre como nós vamos proceder essa semana. Primeiro eu queria dizer pra vocês que eu tô muito orgulhosa, porque os grupos do WhatsApp estão muito ativos, vocês estão produzindo realmente com os filhos, participando da vida escolar deles e a gente fica muito grato. Claro, sabemos que não é o momento ideal, mas já temos alguns indicativos positivos, né? Vocês devem estar acompanhando o jornal, devem estar vendo que os números estão diminuindo, já tem aí uma vacina que tá sendo estudada positivamente, em nome de Jesus essa situação vai passar e nós vamos dar continuidade ao ano letivo. Mas enquanto isso não se organiza de uma forma legal e definitiva, nós estamos pensando em soluções, nós começamos na semana passada com o projeto das aulas no YouTube e eu tenho visto que vocês estão acompanhando, mandando atividade feita, a gente fica extremamente feliz com isso. Mas por conta de distância, organização, dificuldade, muitos pais em home office trabalhando e também por ouvir vocês, muitas mães vieram conversar comigo, assim, a grande maioria das mães que são próximas vieram conversar comigo sobre, tia, por que não implantar aulas ao vivo para os nossos filhos? Então, ouvindo vocês, mas também levando em consideração aquelas mães que não vão conseguir ver junto com os filhos ou assistir com eles no celular porque estão trabalhando, nós vamos fazer duas frentes de enfrentamento da situação. A primeira, as aulas continuarão normalmente acontecendo no YouTube. Você vai acessar o conteúdo de aula, vai assistir a aula, vai ver a agenda por lá e tudo vai continuar como está. Só que ao invés de as aulas serem postadas às 10 da manhã, que a gente tava falhando em alguns dias, essas aulas serão postadas às 9 e meia, certo? Nós já estamos trabalhando para fazer isso mais cedo. Ah, tia Adilane, mas, então, continua tudo igual? Os vídeos vão ficar curtinhos de 3 minutos, 2 minutos? Não! Os vídeos vão ganhar uma extensão, então vão ser vídeos maiores. Vocês já devem ter percebido que os primeiros foram bem curtos e esses agora estão um pouco maiores, certo? A segunda fonte de enfrentamento é o acesso via aplicativo. Quando a gente começou essa situação, a gente entendeu que seria difícil transportar o trabalho do professor para você, pai, né? A gente sabe, vamos convir que é difícil. Então, o que a gente decidiu fazer? Todos os dias nós teremos uma live lá no aplicativo Google Meet, certo? Vocês vão baixar o Google Meet, eu vou colocar o ícone aqui para vocês verem como é o Google Meet. Baixarem lá na Play Store. Eu já coloquei nos grupos o passo a passo de como baixar. Vocês vão baixar o Meet e vão ter um momento todos os dias de uma hora aula com a professora do seu filho. O seu filho vai ter uma interação com a professora, com a turma dele e também para fazer a atividade. É claro que nos primeiros dias vai ser uma festa, né? Que coisa maravilhosa! Estou dois meses sem ver minha professora, meus colegas, eles vão querer conversar. Mas tem algumas regras que nós precisamos deixar claro para que não vire bagunça. A primeira, vocês vão ter que organizar para que o microfone não fique ligado e não fique fazendo barulho nem grito. A segunda é que as câmeras também devem ficar ligadas, afinal, o objetivo é que todo mundo se veja. E a terceira regra é que nós vamos respeitar tanto o limite do professor quanto o limite dos alunos, certo? Então, vão ser momentos lúdicos, vão ser momentos de ajuda na atividade, de tira dúvidas, de resolução de exercício, de treino da leitura. Primeiro e segundo ano a gente está muito preocupado com vocês e vamos trabalhar juntos. Treino da leitura, de treino da coordenação. Tia Adilane, quer dizer que a gente vai fazer agenda? Tarefa? Não. A gente entende que tem crianças que têm um ritmo mais rápido e outras que têm um ritmo mais lento. Então, se a gente fosse fazer agenda, nós iríamos perder todo o tempo aproveitado nessa live. Então, a live não vai ser fazer lição, atividade de classe, não vai ser fazer agenda. Vai ser para tirar dúvidas, ajudar com o conteúdo, ajudar com a lição de casa, solidificar conhecimentos. Cada turma vai ter um objetivo diferente. Primeiro ano é para trabalhar com a leitura, segundo ano é para trabalhar com a leitura, terceiro, quarto e quinto para trabalhar com os conteúdos, reforçar, dar ajuda, chegar junto. Esse é o nosso objetivo enquanto escola. Quero dizer a vocês que todos os dias a gente tenta melhorar. Se de alguma forma você ligou, pediu ajuda, mandou mensagem no WhatsApp e não deu para responder na hora, você não foi atendido imediatamente, eu peço um pouco de paciência. Nós temos muitas turmas e está sendo difícil transpor tudo, mas está acontecendo e vai continuar acontecendo. Quero também dizer a vocês que vocês são nossos clientes e nós ouvimos vocês. Então, toda vez que tiver uma colocação, a gente está à disposição para ouvir, certo? Todas as ideias que vão aparecendo, seja o projeto Estúdio com a Tia, que é o nome desse projeto que a gente está usando agora com o Fundamental 1, seja o projeto Segundo Tempo, que é o projeto lá do Fundamental 2, os meninos estão tendo seis aulas por dia lá, seja as atividades no Instagram, as atividades de desafio, tudo está sendo pensado para a melhoria do aprendizado dos filhos de vocês. Nós estamos à disposição, sempre com humildade, para ouvir quando vocês estiverem falando e quando a gente também estiver falando, tá? Eu peço desculpa de alguma forma, se ainda não está 100%, se não está contento, mas nós vamos melhorando todos os dias, entendendo que a gente é humano e erra e precisa melhorar, tá bom? Eu agradeço demais a participação de vocês e quero também deixar um recado final e aí você vai pôr seu filho para assistir esse recado. Ei, aluno, tudo bem? Aluno do primeiro ao quinto ano, você já me conhece, eu sou a Tia Edilane. Eu quero dizer para você que eu acredito em você, eu realmente acredito que você é capaz. Então, vamos deixar de preguiça, arregaça essa manga e vamos estudar, porque quando a gente voltar, nós vamos ter uma cerimônia de premiação para os alunos que participarem de tudo. Vamos lá, vamos lá. Sai dessa zona de conforto, larga o videogame, larga a TV, larga a Netflix e vamos estudar, tá bom? Vem para o projeto Estúdio com a Tia, vai ser bacana, vai ser um ótimo projeto. O horário de cada live, eu vou divulgar amanhã de manhã nos grupos. Então, você vai saber que hora vai ser a live do seu filho e vai ser um barato. Eu agradeço demais, peço novamente a compreensão de vocês, o amor, a paciência, que eu sei que vocês têm tido com a escola e vamos embora. É mais um ano, a gente vai completar esse ano em nome de Jesus.